Item 30, processo 48500-000-908-2007-02, alteração do cronograma de implantação e da data de início do suprimento previstos no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CC-EAR, da usina termoelétrica UTE Porto do Itaqui. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino, informe que há pedido de sustentação oral. Em 23 de setembro de 2011, a UTE Porto do Itaqui, geração de energia S.A., pleiteou uma prorrogação do cronograma de implantação da usina para início da operação comercial até 1º de abril de 2012, com reconhecimento da ausência de responsabilidade do agente gerador. 2º, o aditamento por até 90 dias dos termos iniciais do CCAR relacionados à usina, de modo que o início de suprimento passe de 1º de janeiro para até 1º de abril de 2012. 2º, o reconhecimento da isenção quanto às obrigações de recomposição de lastro da energia e de potência e respectivas garantias durante o prazo da prorrogação. E 4º, a abstenção da ANEL e da CCAE quanto à aplicação de quaisquer sanções pelo descumprimento dos marcos do cronograma inicial. Mediante nota técnica 116, de 16 de novembro de 2011, a SFG destacou que, abre aspas, o agente, desde o início da obra, sempre relatou todas as dificuldades enfrentadas na implantação da usina, preocupando-se, inclusive, em comprovar todos os fatos com documentos e dados, fecha aspas. Ao final, recomendou que o pleito de prorrogação do prazo por período de 90 dias fosse acolhido diante das justificativas apresentadas. Por seu turno, a SEM, por meio de memorando, salientou que a possibilidade de se afastar a aplicação da resolução 165-2005, diante da jurisprudência firmada em decisões anteriores da agência, fica condicionada ao reconhecimento pela diretoria colegiada, de fato, excludente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação do empreendimento inicialmente pactuado. Por fim, a SFG, por meio também de nota técnica, de 23 de janeiro de 2012, opinou pela alteração do cronograma da UTE Porto do Itaqui, com o início de operação comercial para 1º de abril de 2012, e a alteração da data do início de suprimento previsto no CCAR para 1º de abril de 2012. Mesma data. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Guilherme Bajo, advogado da parte. Ele declina da apresentação. Procuradoria. Da mesma forma que o vídeo anterior, o presente caso não sustou uma análise específica da Procuradoria, de forma que, reitero, a opinião jurídica já consolidada no âmbito da Procuradoria, no sentido de que a venda excludente de responsabilidade, caso o fortuito fosse maior, são passíveis de afastamento das sanções da Resolução 63, como vem como aplicação da teoria da imprevisão sobre os contratos de convivência de energia elétrica no ambiente regulado. Para justificar o pedido, a requerente apresentou quatro argumentos. Um, atraso na emissão do ato autorizativo de outorga. Dois, decisão judicial sobre a competência para a emissão do licenciamento ambiental. Três, intensas chuvas. E, por último, a paralisação por greve, os quais passo a analisar. O primeiro, então, diz respeito ao atraso na emissão da outorga. O cronograma previa a emissão da outorga de autorização em 10 de março de 2008. Porém, a outorga foi publicada somente em 14 de maio de 2008. Ou seja, 65 dias após a data prevista. Esse prazo foi devido à necessidade de serem esclarecidos fatos relacionados à competência legal do signatário de alguns documentos apresentados para instrução do processo de outorga. Para resolver o caso, os órgãos públicos envolvidos, no caso do Ministério de Minas e Energia, a ANEL e a EPE, trataram do assunto entre si e, ao final, da análise concluiu que os signatários detinham a competência posta em dúvida e o processo seguiu seu rumo. No ponto, ressalta-se que já é entendimento dessa agência que atrasos na emissão de outorga, quando não motivados pelo agente, devem ser considerados como excludentes de sua responsabilidade. No caso mais recente, o PCH do Porto P100, deliberando na última reunião, o diretor Julião salientou, entre outros, que, abre aspas, ainda que os agentes possam realizar diligências para compensá-lo, o atraso na emissão de outorga e na assinatura dos contratos compromete a engenharia financeira que a própria lei fundadora do novo modelo do setor elétrico reconheceu como adequada e necessária para viabilizar a implantação do empreendimento de geração. E que o atraso do poder público na emissão da outorga não pode ser imputado ao agente sob o argumento de que a atividade de geração é exercida por sua conta e risco. Sobre o exercício da atividade de geração por conta e risco, o referido relator enfatizou que o agente passa a atuar por sua conta e risco somente a partir do momento em que recebe concessão ou autorização, conforme se pode depender da definição de produtor independente constante do artigo 11 da lei nº 9.074, de 1995. Assim, a exemplo de casos similares já deliberados, afigura-se cabível o reconhecimento do atraso de 65 dias na emissão da outorga como ato do poder público. Outro aspecto argumentado é a questão da licença ambiental. Então, a licença prévia da UTE Porto do Itaqui, necessária para a participação do leilão, foi emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Maranhão, SEMA, em março de 2007. Em seguida, a Porto do Itaqui requeriu a licença de instalação junto ao referido órgão estadual. Contudo, antes da emissão da LI, a qual deveria ser emitida até o dia 1º de junho de 2008, uma ação judicial proposta pelo IBAMA e pelo Ministério Público Federal questionou a competência do órgão estadual paralisando, por conseguinte, o processo de licenciamento. A decisão judicial, proferida em 26 de maio de 2008, deslocou a competência para a emissão da licença, licenciamento ambiental, para o IBAMA, obrigando que o empreendedor reapresentasse os estudos ambientais necessários, agora nos moldes das exigências do órgão federal, o que foi feito, em 1º de julho de 2008. Então, aqui se nota a diligência do agente em representar o estudo agora ao IBAMA. Apesar de o Porto do Itaqui ter prontamente tomado as providências para o reinício do processo de licenciamento ambiental junto ao IBAMA, forçoso reconhecer que a decisão judicial impactou o cronograma, tendo sido a LI emitida somente em 18 de março de 2009. No ponto, verifica-se que tempo transcorrido entre a data do desfecho da ação judicial e a emissão da LI pelo IBAMA abrange o prazo solicitado para a postergação da data de entrada em operação comercial da usina, o que por si só sugere o acatamento do pleito. Tem também as demais alegações, no caso, as chuvas e greves. A alegação pela dimensão da outorga e requerente alega que as obras de implantação da UTE Porto do Itaqui foram prejudicadas pela ocorrência de greves e fortes chuvas. Entretanto, tais circunstâncias não podem ser consideradas como imprevisíveis. E a diretoria da ANEL tem deliberado no sentido de que fazem parte do risco alocado ao empreendedor. Assim, em conformidade com as decisões anteriores, não há que se falar em excludente responsabilidade do agente. Em que pese o agente entender que há justificativa para a postergação do cronograma de implantação da UTE Porto do Itaqui por até 402 dias, aí ele soma a licenciamento ambiental 290 dias, na visão do agente, atrás na emissão de outorga 65, chuvas 32 e greve outros 15. Isso que totaliza os 402. Verifica-se que foi solicitado somente 90 dias, período este contido no atraso já reconhecido, decorrente da emissão da outorga e do licenciamento ambiental. Ademais, é importante salientar que a postergação de prazo com deslocamento de direitos e obrigações não ocasionará ônus a usuários diante do contexto favorável de contratação de energia. No caso do contexto, concessionária via de regra sobre a contratada e baixa o valor do PLD que sinaliza nesse período. Quer dizer, já verificado em janeiro, que sinaliza para os dois próximos meses. Assim, independente do acolhimento da inter dos argumentos suscitados pelo Porto do Itaqui, atraso reconhecido acima mostra-se suficiente para alterar, pelo período requerido, o cronograma físico da usina, bem como a data de início do suprimento do CCAR. Faça o dispositivo, então, de acordo com o exposto, com base nos documentos constantes do processo, voto pela missão de resolução com o objetivo de 1. Alterar o cronograma físico de implantação da UT Porto do Itaqui, a fim de que passe a contemplar a entrada em operação comercial em 1º de abril de 2012. Deslocar para a mesma data a data de início do suprimento previsto no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, associado à participação da UT Porto do Itaqui, no leilão A-5-2007. E, por último, determinar que o agente, em no máximo 30 dias antes do seu vencimento, renove a garantia de fiel cumprimento referente ao empreendimento em questão, para que permaneça válida por até três meses após o início da operação comercial da usina, conforme previsto na cláusula 12.1.3 do edital do leilão 01-2007. Eu voto. Ok. Em discussão? Eu continuo ainda resistindo a considerar os fatos de responsabilidade, mas acho que acompanho o posicionamento pela condição absolutamente excepcional que a gente atravessa no momento que é favorável ao consumidor, aos sistemas, à gente, às empresas, todas, a postergação da entrada do CCAR, como é colocado aí no voto do relator, que está em condição de PLD extremamente baixo, sobrando água no reservatório, as usinas térmicas, mesmo sem entrar em operação, não vão ser chamadas a operar antes da data que está prossegando. E se vê realmente também todo o esforço. E teve, nesse caso, o fato concreto da questão da mudança do local de licenciamento da usina, que com certeza é esse que causou uma perturbação maior no processo ainda. Ok. Em votação? Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator nas conclusões, sem endossar parte dos argumentos aí, que depois eu colocarei um voto já especificando essas diferenças. Então, a diretoria decidiu. Protero, a cronograma física, a implantação da UTEB, pode estar aqui, a fim de que passe a contemplar a data da operação comercial a partir de 1º de abril de 2012. Eu tinha sugerido mudar a data, pensando que o povo não vai acreditar, doutor Romeu, porque 1º de abril, podia botar 2 de abril, ficava melhor aí. É importante que a fiscalização acredita. Não só acredito, como acompanho de fato valido. Deslocar, está em 1º de abril de 2012, dado início de suprimento previsto nos contratos de comercialização de energia e ambiente regulado, associado à participação do OTEB, pode estar aqui no Lilão A-5 de 2007. Determinar que o agente, no máximo 30 dias antes do seu vencimento, renove a garantia de fiel cumprimento referente ao empreendimento em questão, para que permaneça válido para ter 3 meses após isso a operação comercial da usina, conforme previsto na cláusula citada do edital do Leilão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.